Em 1973 é a data em que nasceu o setor de educação da Universidade Federal do Paraná, antes denominado Faculdade de Educação. As homenagens aconteceram nessa segunda-feira, em solenidade, lá no Campus Rebouças. E isso também foi motivo de comemorar, já que o setor se mudou para o novo local esse ano. Um presente e tanto para celebrar anos de trabalho e de dedicação.